A verdadeira razão pela qual tantos cristãos serão deixados para trás no arrebatamento na grande assembleia de crentes, neste vasto mar do cristianismo, é uma realidade profundamente inquietante que lança sua sombra sobre a igreja. Tenho frequentemente refletido sobre as palavras do apóstolo Paulo, registradas em 1 Tessalonicenses 4,16. Por que o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Que promessa gloriosa! Que esperança surpreendente! No entanto, temo que muitos que se consideram entre os fiéis ficarão muito desapontados naquele dia fatídico. Agora você pode perguntar, pregador, por que algum cristão seria deixado para trás no arrebatamento? A isso respondo com um coração pesado. É porque, embora eles afirmem conhecê-lo, Jesus Cristo não os conhece. Não se trata apenas de conhecê-lo pessoal, mas de ter um relacionamento pessoal íntimo com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo vivo. Acho que muitos dos que se dizem cristãos hoje não têm um relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Eles podem ir à igreja aos domingos, cantar os hinos e orar as orações, mas seu coração está longe de Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Tiago 2, 17 Isso significa que não é suficiente apenas dizer que você é cristão. Você precisa demonstrar sua fé por meio de suas ações. Você precisa viver uma vida que agrade a Deus. Se você quer ter certeza de que não será deixado para trás no arrebatamento, examine seu coração hoje. Certifique-se de que você tem um relacionamento pessoal verdadeiro com Jesus Cristo. E certifique-se de que está vivendo uma vida que agrada a Deus. Os brasileiros são cristãos de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Bíblia Sagrada? Ou você acha que dentro desses 185 milhões, um grande número deles são cristãos de acordo com os parâmetros do mundo e não da Bíblia? Existe um cristianismo falsificado em nossa geração. Um cristianismo falsificado que não ama ao Senhor Jesus Cristo. Meu ponto é este. Há pessoas que se descrevem como cristãs, mas Jesus Cristo não as conhece. Portanto, quando Cristo vier para recolher sua igreja no arrebatamento, elas serão deixadas para trás, pois Cristo não as conhece. Elas serão deixadas para trás. Enchemos nossas igrejas até a borda, temos nossos rituais e tradições, nossos cultos de louvor e nossas reuniões de oração. Mas há um vazio em muitos de vocês. Um vazio que não é por falta de corpos, mas por falta de uma conexão genuína com Cristo. Veja, não se trata do número de vezes que você pisou em uma igreja ou dos inúmeros versículos que você memorizou. Não, é sobre conhecer a Cristo nas profundezas de sua alma e ser conhecido por Ele. Agora, quero ser claro, o arrebatamento não será executado por algum anjo com uma lista de verificação ou por um mensageiro cruzando referências de nomes com o registro da igreja. Não, o arrebatamento será executado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, se você quer ter certeza de que não será deixado para trás no arrebatamento, examine seu coração hoje. Certifique-se de que você tem um relacionamento pessoal verdadeiro com Jesus Cristo e certifique-se de que está vivendo uma vida que agrada a Deus. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus descerá. O Rei dos Reis virá pessoalmente para recolher seus santos. Por quê? Porque Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Ele conhece suas ovelhas e suas ovelhas conhecem sua voz. Jesus conhece aqueles que realmente lhe pertencem. Se você é um cristão verdadeiro, não precisa ter medo de não fazer parte do arrebatamento. Cristo o arrebatará por si mesmo naquele dia em que Ele chamar seus santos. Ele conhece todos nós que lhe pertencemos pelo nome. Ele é o nosso pastor, e nós somos as ovelhas de seu pasto. Quando a trombeta soar no arrebatamento, nenhum dos santos vencedores será deixado para trás. Não seremos arrebatados por nossa própria força, mas pelo Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Seremos vivificados para subir acima dos céus. Segundo Timóteo 2,19 diz, Cristo disse que nem todos os que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de seu Pai. Portanto, Cristo conhece aqueles que o chamam de Senhor com seus lábios, mas tem seus corações longe dele. E Ele também conhece aqueles que o chamam e servem com um coração puro. A pergunta que todos nós devemos nos fazer é, estou realmente pedindo a Deus ou estou me enganando? Todos os que invocam o nome do Senhor devem apartar-se da iniquidade. Uma vez que você esteja atento a Deus com pureza de coração, pode ter certeza de que Cristo o encontrará no arrebatamento. O arrebatamento será seletivo. Somente aqueles que Cristo tem em seu registro serão arrebatados. A igreja pode ter seu nome em seu registro, mas Cristo o tem em seu registro? O que mais importa é que Cristo o reconheça. Se você não for reconhecido por Cristo, não poderá fazer o arrebatamento. Mas se você tem servido ao Senhor fielmente, não há nada a temer. Você está preparado para o arrebatamento e subirá quando a trombeta subir. Vigiai e orai. Marcos 13,33 diz, Tende cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Orem, pois vocês não sabem quando chegará o momento. Não é suficiente ir à igreja ou participar de uma reunião de oração. Você deve examinar se sua paixão pelo Senhor está crescendo ou evitando. O amor de muitos já está esfriando. No fundo, muitos de nós sabemos que não estamos preparados para o arrebatamento, porque muitas coisas tiraram nosso primeiro amor pelo Senhor. As atividades tomaram o lugar da verdadeira comunhão com o Espírito Santo em nossos corações. Cristo advertiu em Mateus 7,21-23, Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi claramente, Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Este é um lembrete claro de que mera atividade religiosa, ou mesmo obras poderosas em seu nome, não são indicadores de fé genuína. Não é sobre o volume de nossos atos religiosos, mas sobre a genuinidade de nosso relacionamento com Ele. É sobre uma transformação do coração que resulta em uma vida que está em harmonia com a vontade de Deus. A jornada cristã é como construir um relacionamento profundo e significativo. Pense em seus amigos e familiares mais próximos. Por que esses relacionamentos são tão profundos? Não é meramente por causa do tempo gasto juntos ou das coisas feitas um pelo outro. Em vez disso, é sobre compreensão, confiança, comprometimento e amor. Assim como em qualquer relacionamento verdadeiro, conhecer a Cristo requer comunicação aberta, que encontramos através da oração. Requer buscar compreensão, que obtemos através do estudo de sua palavra e, mais criticamente, requer um coração disposto a ser moldado e transformado pelo Espírito Santo. Considere a parábola das dez virgens em Mateus 25. Todas estavam esperando o noivo, mas apenas metade estava preparada quando ele veio. Aquelas que não estavam preparadas se viram fechadas fora com a resposta comovente. Em verdade, vos digo que não vos conheço. Isso ressalta a importância vital de não apenas esperar, mas esperar em preparação, em relacionamento e em intimidade com Cristo. Portanto, meus amigos, quero ecoar as palavras de Paulo em 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não confirmais que Jesus Cristo está em vós se não é que são reprovados? Quando nossos corações estão ancorados em Cristo, há uma sensação de paz que transcende o entendimento, uma paz que permanece firme mesmo diante das tribulações, sabendo que nosso Salvador nos mantém perto. E à medida que o mundo ao nosso redor parece espiral, à medida que os dias escurecem, esta paz se torna a nossa luz guia. A vontade de Deus não nos leva aonde a graça de Deus não possa nos sustentar. Não tema o arrebatamento ou qualquer evento do futuro. Se você estiver em Cristo, você estará seguro. Os tempos do fim podem ser assustadores, mas o medo não é de Deus. Em vez disso, deixe que estas verdades o inspire a se aproximar de Cristo, a confiar em sua palavra, suas promessas e seu amor. O chamado não é para viver em um estado de paranoia ou ansiedade, mas para viver com propósito, paixão e preparação. Ame a Cristo profundamente, conheça-o intimamente e confie nele. Ame-o com todo o seu coração, alma, mente e força. Quando você fizer isso, não apenas descobrirá que Cristo realmente o conhece, mas também se verá envolvido em seu amor e graça irresistíveis. E esse amor expulsa todo o medo, pois se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Embora o conceito do arrebatamento e os eventos ao seu redor possam ser assustadores, nosso foco não deve estar no medo, mas em fomentar nosso relacionamento com Jesus Cristo. Um coração verdadeiramente submetido a Ele estará pronto. Aconteça o que acontecer, deixe que o amor de Cristo seja sua luz guia, conduzindo-o a uma comunhão mais profunda com Ele a cada dia. E quando aquela trombeta soar, quando o chamado for feito, que todos nós sejamos encontrados prontos, não por causa de nossas obras, mas por causa de nosso relacionamento pessoal profundamente arraigado com nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.